O Wilson gosta de ajudar nas compras de casa. Ele já percebeu que o prato preferido dele e da maioria dos brasileiros sofreu um aumento no preço. Percebi, tá muito alto o preço. Deixei, tá danado. O salário não sobe nada. Antes do aumento, o preço do feijão variava entre R$ 2 e R$ 3. O arroz custava entre R$ 7 e R$ 10. Preços esses, difíceis de encontrar hoje no mercado. Aumentou e muito. Tudo aumentou. E o feijão também? Feijão também. Óleo, açúcar, tudo aumentou. Segundo a Confederação Nacional da Indústria, o aumento entre 35% e 50% no frete do arroz tem provocado uma alta entre 10% e 15% no preço ao consumidor final. No caso do feijão, esse reajuste chega a 30%. Segundo a Associação Goiana dos Supermercados, já é possível encontrar arroz a R$ 14 e feijão a R$ 5 o pacote. A consequência disso tudo foi essa greve que nós tivemos agora alguns dias atrás, onde que os acordos foram feitos, que foi o tabelamento do frete, que variou aí de 35% a 50% de aumento, aonde que isso foi repassado para os custos do arroz, do feijão, não só do arroz e do feijão, enfim, de todas as mercadorias hoje que nós consumimos dentro do supermercado. O tabelamento do frete faz parte das exigências dos caminhoneiros. Esse valor é repassado e quem sente é o consumidor final. Na casa da ID, são quatro pessoas. O consumo mensal chega a 10 kg de arroz e 2 de feijão. Ela diz que o aumento já pesou no orçamento familiar, já que só o marido dela trabalha. Com certeza, pesa muito. Pesa, mas a gente faz uma economiazinha, né? Enquanto esse tabelamento do governo não se alinhar, não tiver um segmento bem correto com o preço do óleo diesel, vai existir sempre isso e essa diferença, essa desproporção nos preços.